Trabalho remoto, teleconsultas, videoaulas. A pandemia impulsionou o uso da internet em todo o mundo. Aqui no Brasil, o setor de telecomunicações trabalha para acompanhar toda essa evolução digital. E o governo federal se prepara para receber a tecnologia 5G, 100 vezes mais rápida que a 4G. O Brasil é hoje o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo. No ano passado, o setor, que representou 3,6% do PIB, movimentou 230 bilhões de reais. São as nossas infraestruturas de telecomunicações que estão também sendo o pilar principal para o nosso trabalho remoto. Durante a pandemia, a importância da conectividade ficou ainda mais evidente. Com as opções de teletrabalho, como eu estou fazendo agora, por exemplo, videoaulas, aumento do comércio eletrônico e até a possibilidade de fazer consultas médicas à distância. E o país tem investido na transformação digital. Além da criação de um ministério específico para o setor, o das comunicações, o governo federal publicou o decreto que regulamenta a lei de antenas, que destrava a construção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil. E liberou a portaria que permite a aquisição de recursos e investimentos para projetos de infraestrutura. O desafio agora é o leilão do 5G, que tem ganhado atenção especial. Estamos cientes do grande volume de investimentos que será necessário para esse setor. E entendemos que nós aqui no ministério temos um papel importante a desempenhar para que esse processo possa ocorrer com bastante segurança jurídica. A conexão do Brasil com o futuro foi tema de um debate virtual. O vice-presidente Hamilton Mourão lembrou a importância dos investimentos em telecomunicações e destacou o papel do governo nesse processo de adequação às novas tecnologias. O Brasil não pode perder o bonde da história e deixar de embarcar nessa tecnologia junto com o resto do mundo. Perder essa janela de oportunidade significará décadas de atraso e prejuízo para a nossa sociedade. É importante que continuemos a avançar na produção das soluções para que assim que essas infraestruturas de IoT, de 5G, à medida que elas sejam construídas, haja o que trafegar por elas, levando riqueza, gerando conhecimento, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro.